E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago um gambito pra você jogar contra o gambito do rei. É isso aí. Hoje eu lhes trago um contra gambito, que é o contra gambito Falk Beer. Vamos lá. Nós temos aí peão E4, peão E5 e peão F4. O seu adversário tá jogando contra você o aterrorizante gambito do rei. As pessoas têm muito medo de aceitar esse gambito, porque uma vez que você captura o peão de F, o seu adversário tem basicamente carta branca pra jogar o que ele quiser aqui, porque ele tá bem à frente em desenvolvimento, ele tá bem à frente em controle central, e você pode muito facilmente se maranhar aqui na sua defesa e acabar, de alguma forma, entregando material. Então, por exemplo, o cavalo F3 é um lance que vem pra lidar com a ameaça que você tinha de dama-cheque, e você, se quiser manter esse peão, vai ter que jogar peão G5 e se defender de maneira desengonçada, e o seu adversário vai, em muitos casos, te pegar em alguma armadilha. Por exemplo, se ele segue com o peão H4, questionando o seu peão de G5, já é um tanto quanto difícil de você mantê-lo, caso você tente, por exemplo, jogar um F6, que parece um lance perfeitamente lógico, mas perde na hora pra cavalo, toma G5, permitindo uma infiltração subsequente de dama. Então, se você captura esse cavalo, a dama entra, a dama vai capturar todo o seu material, vai tirar o seu rock e você vai perder rapidamente o jogo. Tem nada de errado com você jogar o gambito do reaceito, caso você conheça as linhas, tá? Isso daqui é perfeitamente jogável, se você se defender bem, a posição fica superior pro jogador de pretas, mas não é fácil de se defender bem, e o gambito do rei não é aquele tipo de gambito que, caso o adversário conheça dois, ou três, ou quatro lances de teoria, seja suficiente pra você pegar uma posição superior. Isso daqui você vai ter que batalhar pelo seu peão até o final da partida, e ele é jogado em altíssimo nível por jogadores como o Ian Nepomniate, certo? Então, é um gambito bem difícil de você aceitar e jogar bem contra, caso o seu adversário seja um adversário forte. No entanto, o que eu te encorajo a fazer é não simplesmente jogar de maneiras ultra mega defensiva, com o cavalo c6, com o peão e6, mas sim você aprender alguma coisa pra você jogar contra o gambito do rei. Ou aprender as linhas aceitas, ou aprender o contra gambito que eu venho lhe ensinar hoje jogando o peão d5. E olha só, você virou a mesa totalmente no seu oponente. Agora, quem tem que ficar esperto pra não cair em armadilha é ele. Quem recuperou toda a iniciativa agora é o jogador de pretas. Então, vamos dar uma olhada nessa posição. Tem muita tensão aqui no centro, os quatro peões estão simultaneamente se atacando, e existe um lance correto pro jogador de brancas, e esse lance é o lance peão, toma peão de d5. Por quê? Porque caso o seu adversário opte por capturar um outro peão que tá disponível, que é o peão de e5, ele já perde na hora, porque agora a gente tem dama h4 cheque, não existe uma boa maneira de lidar com a infiltração dessa dama. Se ele joga peão g3, você já sabe, você captura o peão no centro e depois ganha a torre do seu adversário, e caso ele, muito comumente aqui, inclusive, jogue em rei e2, achando que perder esse peão é um pouquinho melhor do que perder a torre, então ele vai tentar caminhar o rei pro centro e sobreviver de alguma forma. Seu adversário vai levar é um bello do checkmate, depois de dama, toma e4, ele vai ter que caminhar o rei pra f2, você joga bispo c5 cheque, e essa é a última alternativa dele pra ele não levar checkmate. Aqui, ele precisa jogar d4 e depois sacrificar a dama. É a única maneira que ele tem de não perder na hora, tá? Que ele vai perder a dama e vai perder de qualquer jeito, né? Mas é um único lance que sobrevive. Se ele caminha o rei pra casa de g3, checkmate já é forçado. Depois de dama, toma e5, por exemplo, o seu adversário vai levar checkmate, não importa pra onde ele caminha o rei. Digamos que ele caminha o rei pra casa de h4, por exemplo. Você já tem bispo e7, e olha só, a dama tá cortando essas casas aqui todas, e o bispo de casas claras tá cortando essas duas. Então, checkmate, certo? Caso ele caminha o rei dele pra cima, né? Então ele caminha o rei dele pra casa de f3. Você tem agora dama f5 check, e novamente não tem muito o que o cara fazer. Se ele jogar rei g3, você tem bispo f2 mate. Caso ele jogue rei e2, você tem dama e4 mate. E você não precisa se lembrar dessas linhas todas de mate forçado. A única coisa que eu gostaria que você tivesse em mente é que, se em qualquer momento, em qualquer uma dessas linhas, o nosso oponente capture o nosso peão de e5, que vai ficar pendurado por um bom tempo, por sinal, você tem dama infiltrando com checkmate. E esse é um erro bem comum por parte do jogador de brancas. Eu não sei o que acontece, mas quando o adversário tá jogando o gambito do rei e você aceita o gambito, 99% dos casos ele vai jogar o cavalo f3, quer ele entenda ou não que esse lance é necessário pra parar a infiltração de dama. No entanto, quando você tá jogando qualquer outra linha, caso você, por exemplo, recuse o gambito jogando peão d6, vez ou outra eles esquecem que cavalo f3 é um lance necessário e simplesmente seguem capturando aqui em e5. E agora, dama h5 é uma linha que ganha pras pretas. E olha só, não é nem o lance mais jogado, nem o segundo, é só o terceiro lance mais jogado, apenas em 4% das vezes. Então, a maior parte dos jogadores de pretas deixa esse erro passar batido, porque não vê que possui essa infiltração. Se você jogar, por exemplo, cavalo c6, é a mesma coisa. Se ele captura, a dama infiltra e você ganha na hora. Só que o lance mais comum, jogado 87% das vezes, é só recapturar o peão, certo? E por jogadores que, teoricamente, são fortes, né? Jogadores de 1.500 de hate. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo agora querem chegar nesse hate. Então, você tem que jogar a abertura de maneira devagar. Você não pode jogar a sua abertura de maneira super automática sem prestar muita atenção no que o seu adversário tá fazendo. Os oponentes erram também. Então, você tem que perceber pra saber punir. Mas vamos lá. Caso o seu adversário entre na linha correta, com o peão de E, toma o peão de D, agora a gente tem algumas alternativas. A alternativa mais simples é você capturar o peão de F dele. E agora, basicamente, você vai defender esse peão dobrado que você tem. Seu adversário vai defender esse peão dobrado que ele tem. E essa é uma posição um tanto quanto igual. Então, por exemplo, o cavalo F3 impede o dama check, infiltrando. Novamente, se ele jogar qualquer coisa que não isso, fique de olho. Você tem uma infiltração. Ele expôs o rei dele ao movimentar o peão de F. E você pode seguir jogando os lances simples. Cavalo F6 ameaçando o peão. E na sequência de peão C4, defendendo ele, você simplesmente defende o seu jogando o simples bispo D6 pra depois fazer o rock, beleza? Eu não recomendo que você capture esse peão de dama. Ele tá caindo? Tá caindo. Mas não vale a pena, meu amigo. Se você jogar dama, toma D5. A posição fica inferior, porque o jogador de brancas vai jogar o que ele queria. Ele tá agora com o peão a menos. No entanto, ele tem a iniciativa, ele tem controle do centro e ele tem mais desenvolvimento. Por exemplo, cavalo C3 ameaçando a dama. Depois que você sair com essa dama, seja lá pra onde for, ele vai jogar peão D4, bispo E2, rock, e você tá totalmente na defensiva. Então, o simples cavalo F6, certo? Seguido por bispo D6 é o que eu recomendo. Se em qualquer momento, seu adversário joga peão D4, ameaçando o peão C5, você tem que ficar esperto. Você não gostaria de deixar ele jogar esse peão C5, ele mesmo chutando seu bispo. Então, o que eu recomendo a você, é jogar peão C5 você mesmo. E aqui, se o seu adversário toma o peão de C com o peão de D, ele tá te fazendo um favor. Ele captura aqui. Agora você tem um bispo super bem posicionado, inclusive dificultando muito o seu adversário de fazer o rock. Caso o seu adversário, numa posição como essa, capture ampaçã, você pode simplesmente retomar aqui de cavalo e você tem mais desenvolvimento do que o seu oponente. Eu não acho, por exemplo, que pra ele capturar esse peão vale a pena. Por mais que no final da linha caia o seu peão de F, ele tem dificuldade de fazer o rock e você vai fazer o seu rock tranquilo. Então, agora, você tem, por exemplo, no próximo lance, torre 8 que é muito chato. Você tem bispo G4 que também é muito chato e a posição muito rapidamente desmorona pras brancas, né? Então, por exemplo, se ele jogar bispo E2 aqui agora, não prepara o rock. Você pode só cravar o bispo com torre 8, ó. Ele tá com o peão a mais, mas a posição tá perfeitamente boa pra você. Cavalo C3 aqui, por parte dele pra defender o bispo, beleza. Você pode jogar agora cavalo G4, olha que legal. Cavalo G4, estilo fegatelo. E aí ele vai ter que defender com torre F1. E a posição tá muito bonita pra você. Torre E3, por exemplo, já força ele a entregar o bispo, porque se não tem um duplo aqui, você tá ameaçando o peão também. E a posição praticamente que se joga sozinha aqui agora, certo? Então, peão C5 é o único lance aqui da sequência que você realmente tem que saber que é o contra-jogo de peão D4, peão C4, visando peão C5 por parte do adversário. Tá bom? Então, se você viu esse vídeo até aqui, é porque você tá curtindo o conteúdo. Então, não deixa de se inscrever no canal. Não deixa de virar membro do canal caso você queira ter acesso a alguns vídeos extras que eu tenho postado por aqui. E também eu espero que você tenha deixado o seu like. É de graça e me ajuda bastante. Então, vamos lá. Caso você queira um jogo simples, tranquilo, você captura o peão de F do seu adversário. No entanto, e se você quiser sangue? Aí você aceita que você tá com o peão a menos e você ou oferta o peão de C ou avança esse peão de E. Caso você avance o peão de E, por exemplo, é um lance que incomoda, porque agora ele não tem mais o cavalo F3. Então, a tendência pro jogador de brancas aqui é de alguma maneira tentar se livrar desse peão. Ou jogando o cavalo aqui ou avançando o peão de D3. Esse é um peão que incomoda. Ele não deixa o oponente desenvolver da maneira que ele queria. Então, se ele jogar peão D3, você pode simplesmente defender jogando aqui cavalo F6. Depois de peão toma, cavalo toma, você tem uma posição bem legal, bem fácil de se jogar pras pretas. Um lance que pode parecer que incomoda é ele cravar esse cavalo, jogando dama E2, que é um lance bem comum, inclusive. Esse lance acaba ficando pior a posição pra ele, porque você pode simplesmente capturar o peão de D, que muitas vezes o oponente não vê que tá caindo. E ele acha que essa cravada vai incomodar, mas ele não tem tantas maneiras de botar pressão no cavalo quanto possa parecer. O bispo dele tá cravado, o peão de F já moveu, então ele não tem um F3. Então você simplesmente captura o peão de D5, e se ele tentar botar pressão jogando, por exemplo, cavalo C3, você vai lá e crava o cavalo e depois toma o cavalo. E agora a posição tá simplesmente superior pra gente, certo? Depois do Rock também, nós temos a ameaça de colocar uma torre em E, alinhando a torre com o rei do adversário e a dama dele, e vencendo o material dessa forma. Então, o seu adversário aqui já fica muito rapidamente numa posição pior, se ele tentar alguma gracinha cravando o cavalo ao rei, beleza? E a outra linha que nós temos como jogar aqui é jogar peão C6, ofertando mais um peão como vantagem pro nosso oponente. Se ele captura o peão de E, você já sabe, dama H4. Se ele captura o peão de C, também é muito comum, a posição aqui fica muito legal porque você tem um tanto bom de desenvolvimento à frente. Você tem esse cavalo na casa de C6, que tá desenvolvido, defendendo o peão. Comumente, o seu adversário aqui, tanto quanto nas outras linhas, vai capturar o peão e perder na hora pro dama H4. É um lance jogado em 30% das vezes, então, por jogadores até de classificação média alta, 1.800 de rating, a galera que tá cometendo esse erro. Mas, se o seu adversário joga normal, desenvolvendo as peças dele, a ideia é muito semelhante à da última vez. Você vai avançar o peão. Então, cavalo F3, cobrindo o dama check, você avança o peão praia chutando o cavalo. Se o seu adversário tenta manter esse cavalo na casa que ele tá, jogando, por exemplo, o dama E2, esse lance não é legal. Você pode simplesmente lidar aqui com a ameaça de maneira simples e direta, simplesmente cobrindo aqui a cravada. E eu vou te dar uma linha curiosa pra você jogar aqui, tá certo? O correto é cobrir a cravada de bispo, jogando bispo E7, deixando o peão cair. E o seu adversário absolutamente não deve capturar o peão, porque se ele toma, agora você tá com dois peões a menos, mas a avaliação da posição já é superior pras pretas, olha só, menos 1.9. Você desenvolve com o tempo nessa dama e agora o seu adversário vai ter muita dificuldade pra jogar. Por exemplo, a partir daqui, pra onde ele volta essa dama? Se ele voltar a dama mantendo ela na frente do rei, gera temas que ele não quer manter. Então, por exemplo, dama E3, você vai lá e faz o rock, depois você vai jogar torre 8, depois você tem cavalo G4 com o tempo na dama, bispo C5 eventualmente, depois dele fazer o rock. A linha do computador é bispo E2, torre 8, rock, cavalo G4. E aqui, por exemplo, a gente já tem um ataque fortíssimo, ele tira a dama daí, bispo cheque e depois cavalo F2, dano duplo. Isso daqui é uma linha de computador, certo? Você não precisa se lembrar de nada disso, é só lembrando você dos temas aqui da posição e caso ele volte essa dama, por exemplo, depois de cavalo F6 pra casa de, digamos, D3, por exemplo, a dama agora tá na frente dos peões dele, ele vai ter uma dificuldade tremenda de desenvolver as próprias peças, de defender esse peão extra que ele tem. Você pode, é claro, negar a troca de damas jogando o simples aqui, dama C7 e depois de bispo E2 você vai lá e faz o rock e os temas são os mesmos, né? Você bota uma torrinha 8, você tem cavalo G4, você tem bispo C5, a posição é bem legal pro jogador de preta jogar, independente aí do que o oponente acabe optando por fazer. Se ao avançar o peão ele jogar cavalo E5 tirando o cavalo da linha de ataque ao peão, aqui existe uma armadilha bem comum, mas bem desconhecida, que é a sua ameaça de jogar bispo G4 eventualmente defendido prendendo a dama. Então, isso pode acontecer muito naturalmente, você tem que ficar de olho. Por exemplo, cavalo F6 é um lance super natural, desenvolve, defende o peão e apoia um eventual bispo G4. E muito comumente aqui, o lance mais popular de longe pro seu adversário é jogar bispo B5 cravando o cavalo. E aí você, vamos colocar assim, abre aspas, esquece que você tem que defender esse cavalo uma segunda vez, porque ele tá ameaçado duas vezes, e joga bispo C5 só cortando o rock do seu adversário. Ele com certeza vai morder a isca, mesmo que ele não morda a isca, a posição está superior pra você, e ele vai capturar o cavalo, na sequência vai capturar o peão, vai capturar a torre, e aí bispo G4 prende a dama do seu adversário. Então, teminha pra você ficar de olho. Caso o seu oponente nessa posição aqui, por exemplo, opte por capturar o cavalo também, não é bom, você pode retomar e na sequência jogar aqui um bispo C5 cortando o rock do seu oponente, e novamente, a posição ficou bem difícil pro jogador de brancas jogar do nada, ele jogou lances somente naturais, e a posição aqui tem dois pontos de vantagem pras pretas, sendo que ele não cometeu nada que poderia ser chamado de um erro óbvio, certos lances aqui foram super fáceis de se jogarem. Você tendo essas malícias de cortar o rock do seu adversário, prender a dama do seu adversário quando for possível, a posição fica muito superior pras pretas muito rápido, beleza? É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês dêem uma chance ao contra-gambito Falkbeard, você vai demorar um pouquinho pra jogá-lo, porque você precisa que o seu adversário jogue um gambito do rei contra você, mas caso você alcance uma vitória nessa linha, se inscreve aí no canal, dispara o like, e vem comentar nesse vídeo, beleza?